Bem, bem-vindos à nossa aula 13 do componente localização espacial e interpretação de imagem do curso de técnica em meio ambiente. E a nossa aula hoje é a aula 13 noções de topografia. Os objetivos da aula, identificar as divisões da topografia, os conceitos, executar os cálculos com distância horizontal, distância inclinada e distância vertical e conhecer os principais tipos de equipamentos e acessórios de topografia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de topografia. Então, o que é topografia? Topografia, a gente costuma dizer que é a ciência que estuda o terreno, num raio de até 50 km. Por quê? A partir de 50 km você leva em consideração o efeito da curvatura terrestre. Então, você vai ter uma deformação. Então, a topografia, ela desconsidera a curvatura terrestre. Passou de 50 km aproximadamente, você vai para outra ciência que nós chamamos de geodese. Então, é muito importante você conhecer o terreno, para você poder fazer o que em cima? Fazer o seu projeto. Qualquer tipo de projeto, seja ele arquitetônico, executivo ou ambiental, ele precisa ser feito em cima de uma planta topográfica. Porque ela nada mais é do que um registro do levantamento naquele momento. Então, por isso que ele fala aqui. Vamos iniciar a aula com uma questão mínimo curiosa. Você já imaginou como seria a organização de uma cidade se os donos das propriedades não tivessem certeza de onde começam e onde terminam suas terras? Pense como seria difícil para um governador trabalhar em seu estado sem saber a sua real dimensão ou até mesmo quem de fato mora no território de sua administração. Veja como seria difícil para um administrador de uma fazenda ter que controlar seu gado e não saber até que ponto ele poderia estar no pasto do vizinho. E se as fronteiras do Brasil não estivessem definidas, como a União protegeria o seu território? Por esses motivos, devemos ter conhecimento dessa disciplina e conhecer a sua aplicação. Podemos ver a aplicação da topografia em diversas divisões de terras particulares, municipais, estaduais e até mesmo nacional. Para o nosso curso, a principal aplicação é de empreendimentos imobiliários ou projetos ambientais. Um técnico de edificações do meio ambiente, a partir do momento que vai implantar um projeto em uma propriedade, ele deve conhecer os reais limites desse terreno para ter certeza que ele vai estar trabalhando dentro da área de interesse. Então, topografia é uma palavra que vem do grego. Topo significa superfície e grafia, escrita. Então, seria escrita da superfície. Nada mais é do que uma planta onde vai estar descrito ali todos os elementos físicos e artificiais. Então, ele fala ali, não através de texto ou foto, mas sim através de um desenho que contenha elementos que possam detalhar as dimensões do lugar. Dimensão é medidas. Sua orientação, localização em relação ao planeta. Implantações que tenham ocorrido, como estradas, túneis, casas, edificações, etc. No desenho, vai ser representado o relevo, que a gente já viu que são as curvas de nível e os pontos cotados, assim como as interferências naturais e artificiais. Artificial é tudo aquilo feito pelo homem, como edificações, estradas. E naturais são a própria natureza interferindo no ambiente, como, por exemplo, uma depressão, uma montanha, um vulcão, um terreno mais inclinado, um córrego, ou até mesmo uma vegetação, como uma mata fechada, uma mata ciliar, etc. Então, ele fala que a topografia é a representação exata do terreno no papel, ou no caso, no meio digital, que seria o AutoCAD. Todas as distâncias no desenho são distâncias horizontais, articuladas a partir de técnicas e cálculos de projeção no plano. Um exemplo são as curvas de nível. Então, aqui do lado, a gente tem aqui uma planta topográfica, de um empreendimento imobiliário. Então, você pode ver aqui que você tem o quarteirão, a quadra, e destacado você tem o empreendimento. Se eu ampliar aqui, a imagem não está muito boa, mas a gente consegue ver aqui a grade, a malha de coordenada, a gente consegue ver aqui o alinhamento predial, a gente consegue ver aqui a calçada, o passeio, os pontos cotados. Aqui, nós temos aqui algumas árvores e outras edificações. Eu vou mostrar depois para vocês um levantamento topográfico no AutoCAD. Então, aqui, topometria nada mais é do que as dimensões, as medidas que você vai ter em uma planta obtidas a partir de um equipamento topográfico. Então, a topometria é dividida em duas partes, a planimetria e a altimetria. A planimetria seria o X e o Y, ou o norte e o leste, e a altimetria tem a ver com a altitude, as curvas de nível. Então, ele fala, a planimetria técnica pela qual as medidas tanto angulares como lineares são reproduzidas em um plano horizontal, topo, levando em conta apenas a locação dos objetos da área. Isso assemelha à foto aérea tirada de um avião. Não estão representados os relevos e as diferenças de níveis. Por quê? Porque as diferenças de nível relevo estão na altimetria. A altimetria é a técnica pela qual as medidas são realizadas sob o ponto de vista vertical, obtendo diferenças de níveis e ângulos verticais. Nesse tipo de levantamento, se dá maior importância ao relevo. Ainda no decorrer do curso, vamos abordar um pouco de topologia, que se utilizar os dados obtidos através da topometria, você vai estudar as formas da superfície, que a gente chama de curvas de nível. A gente já viu isso. Então, para você fazer uma planta topográfica, você tem que ir para campo, que a gente chama de fazer o levantamento. A palavra levantamento vem do ato de erguer, de sarme, e sim de cadastrar. Então, quando você vai fazer um levantamento planealtimétrico ou um levantamento topográfico, você precisa ir com algum equipamento topográfico. Então, eu vou explicar para vocês os principais. O primeiro dele é o que a gente chama de estação total, que a gente está vendo aqui uma imagem do lado direito. A estação total serve para quê? Tanto para levantamentos planimétricos, X e Y, como também para levantamentos altimétricos. Então, como é que funciona a estação total? Você vai fixar ela nessa base, que a gente chama de tripé. Ele tem que ficar bem nivelado em relação ao terreno. Ele tem um nível de bolha aqui nos cantos do tripé para poder ficar nivelado. E aí, ela tem um display aqui que vai mostrar o quê? Você vai, no caso do topógrafo, vai zerar a estação total. E ele vai mirar. Quando eu digo mirar, na verdade, ele vai colocar aqui o olho dele desse lado aqui. Está vendo? Como se fosse uma luneta, um binóculo. E aí, ele vai mirar, vai enxergar aonde? No objeto que ele quer cadastrar. E como é que ele cadastra esse objeto? No objeto, no caso, ele tem que ter um auxiliar, o que a gente chama de auxiliar de topografia. Ele vai mirar num pedaço de plástico, que a gente chama de prisma. E aí, ele vai apertar um botão. Quando ele aperta o botão, aqui da estação total, que seria esse botãozinho azul aqui, ele vai pegar as seguintes medidas. Ele vai pegar a distância horizontal, a distância vertical, o ângulo, seria o azimuth em relação ao norte, o ângulo horizontal. E como é que ele pega esses pontos? Ele pega a partir de um raio infravermelho. Então, a vantagem da estação total é que você não precisa medir com a trena. Ele mede por infravermelho. É como se fosse aquela estrena laser. A distância varia muito. Então, você vai depender da potência, do equipamento da estação total que você está usando. Mas é em uma média de até 500, 600 metros. Quanto mais distante, mais dificuldade o topógrafo tem para enxergar o prisma. Então, ele fala que a estação total, ela usa como acessórios o tripé, o prisma e o bastão. O bastão é onde você atarracha o prisma, que é o auxiliar que segura. Então, ele fala, para ser operada, ela tem que ser fixada ao tripé, aproximadamente na altura do topógrafo, 1,50m, 1,40m, centrada em um ponto, marco topográfico, um piquete, nivelada, como eu falei, ela tem o nível de bolha, e, por fim, orientada em algum outro ponto conhecido. Esse ponto conhecido, é que a gente fala das coordenadas que você está utilizando. Você pode usar as coordenadas arbitrárias, ou seja, o topógrafo que define. Então, aquele ponto que ele colocou a estação, ele vai falar que é 0,0, 0 no X, 0 no Y, ou ele parte de um plano conhecido, que a gente usa muito é o TM, universal transversal de mercado. Então, a estação total, ela gira, ela gira aqui até 45 graus, tanto para baixo como para cima. Então, quando a gente fala zenith, ou zenith, é o ângulo vertical. Então, aqui, como eu falei, a gente tem aqui o prisma, que o topógrafo vai mirar nesse prisma aqui, e aí, ele é fixado no bastão. Esse bastão, ele é retrátil, você pode aumentar e descer ele conforme o relevo que você está. Outros equipamentos utilizados, que a gente tem também, é o Teodolito. O Teodolito é esse cara aqui, que seria o pai da estação total. Ele é parecido ao funcionamento, só que ele só mede ângulo. Ele só mede o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Geralmente, você zera ele no norte, mas ele tem a desvantagem que ele não pega a distância e também ele não marca os pontos. Na estação total, você define lá, por exemplo, você digita aqui na estação total, P1, por exemplo, árvore, ele já vai memorizar, ele tem uma memória aqui. O Teodolito, como ele é analógico, você tem que ter a caderneta de campo. Então, a cada ponto, você tem que anotar que tipo de ponto é. Então, você pega lá, geralmente, o que a gente chama de caderneta de campo. Você tem lá uma tabela na prancheta. Então, vai ter lá, a primeira coluna seria a numeração, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Segunda coluna, a descrição. Terceira coluna seria o ângulo horizontal e a quarta coluna o ângulo vertical. E a quinta coluna seria a distância horizontal, que é puxada com a trena. Então, a gente vê que, embora o Teodolito seja um aparelho muito preciso em relação aos ângulos, a produtividade dele em relação à estação total é muito baixa, porque você precisa ficar puxando o treino. Hoje em dia, o Teodolito não é mais usado, porque, como eu disse, ele era usado na época que não existia o computador. Então, a partir dos anos 90, ele foi começado a ser deixado de lado. E hoje a gente tem de mais moderna aí, não é tão moderna, já tem uns 20 anos, é o GPS, que na verdade o termo correto seria GNSS, que ele seria, vamos dizer assim, o neto do Teodolito. Ele é muito mais prático, você não precisa pegar a distância, que ele pega a triangulação via satélite, então ele já pega a coordenada. Pode ser em tempo real pré-RTK ou pós-processado. Então, o que a gente tem que entender aqui alguns conceitos, que seria o ângulo horizontal. O que seria o ângulo horizontal? O ângulo horizontal é o ponto de onde o topógrafo colocou a estação total o Teodolito até o ponto que ele está pegando. Então, você pega a partir de onde? Da base aqui onde o aparelho gira, está vendo? Pode ver que ele gira aqui, é como se ele tivesse uma... é uma base que gira, ele gira 360 graus. Da mesma forma a estação total, está vendo? Ela gira. Então, o ângulo horizontal vem daí. O ângulo vertical, como eu falei, ele vem aqui a partir da luneta. A luneta gira ou abaixa igual ao Teodolito também. Então, eles são bem parecidos. Então, você tem o ângulo horizontal. Então, por exemplo, aqui um exemplo, o ângulo horizontal pegando o ângulo interno entre dois pedaços de cerca e o ângulo vertical, como eu falei, ele vai de 0 a 90. Então, o ângulo vertical seria, por exemplo, o ângulo em relação aqui, 45 graus. Seria a base da cerca até o morão aqui. Outra coisa importante também que a gente costuma falar seria o zenit. O zenit, que é representado pela letra Z, ele encontra-se no infinito vertical superior e o nadir no infinito vertical inferior. Deles partem os ângulos zenitais e nadirais. Então, quando eu falo ângulo zenital, é de 0 a 90 positivo e o ângulo nadiral é de 0 a menos 90. Ou seja, está aqui na negativa. E as distâncias, como eu falei, a gente pode ter as distâncias, elas são obtidas ou pela trena ou elas são obtidas pela estação total, pelo infravermelho. Quando você pega com a trena, é sempre a distância na horizontal. Por isso que é importante você sempre deixar a trena bem esticada para evitar aquele abaulamento da trena. Porque aí você pode estar incutindo um erro na medição. Então, ele fala distâncias. Com o auxílio do prisma, a estação, através de um raio laser acionado pelo topógrafo, lê a distância horizontal, vertical e inclinada, com precisão milimétrica. O alcance, dependendo do equipamento, pode ser até 2 km. Apesar do equipamento realizar esse cálculo, é importante que conheçamos algumas relações entre essas distâncias. Então, essa imagem é bem interessante. Então, quando você... Imagina que eu estou com o meu aparelho aqui e o meu auxiliar de topografia vai lá em cima, lá no final da rua. É um aclível. Então, quando eu miro no prisma e eu aperto o botão, ele vai pegar para mim três distâncias. Ele vai pegar a distância horizontal, que a gente vê em planta, a distância inclinada, que seria a rampa, a hipotenusa, e a distância vertical, que seria a diferença do ponto A para o ponto B. Então, ele fala aqui que a distância horizontal seria a regra da hipotenusa. A distância horizontal pode ser a distância inclinada vezes o cosseno ou a distância horizontal pode ser a distância vertical dividida pela tangente. então aqui a gente tem um exemplo. Usando a calculadora, informe qual a distância horizontal quando a distância vertical for igual a 15 metros e o ângulo vertical igual a 6 graus e 36 segundos. Então, jogando na fórmula, se você pegar 15 dividido pela tangente de 6 graus e 36 segundos, você vai ter uma distância horizontal de 142,48 metros. exercício 1b, informar a distância horizontal quando a distância vertical for 150 metros e o ângulo vertical for igual a 16 graus cravados. Então, é a mesma fórmula, você pega 150, divide pela tangente de 16 graus, você vai ter uma distância horizontal de 523 metros. Por último, a distância inclinada, calcular a distância horizontal quando a distância inclinada for igual a 150 metros e o ângulo vertical igual a 2 graus e 2 minutos. Então, jogando na fórmula, a distância horizontal é o quê? É a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo vertical. Então, você vai pegar aqui 150 metros vezes o cosseno de 2 graus e 10 minutos. Multiplicando, você vai ter uma distância horizontal de 149,89 metros. Aí, ele fala, né, também, por equivalência, a distância vertical pode ser a distância horizontal vezes o seno do ângulo vertical ou a distância vertical pode ser a distância horizontal vezes a tangente do ângulo vertical. Então, exemplo 2 aqui, calcular a distância vertical quando a distância horizontal for igual a 1670 metros e o ângulo vertical for igual a 10 minutos 36 segundos. Então, jogando na fórmula, 1670 vezes a tangente de 10 minutos e 36 segundos, você vai ter uma distância vertical de 5,15 metros. E também, por equivalência, a distância inclinada pode ser a distância vertical dividida pelo seno do ângulo vertical ou a distância inclinada pode ser a distância horizontal dividida pelo cosseno do ângulo vertical. Então, ele fala o seguinte, lembrando que a estação total, por meio de programas instalados dentro dela, executa a maioria dos cálculos, como coordenadas, altitudes, azimuts, entre outros. E seus dados são transmitidos diretamente para o computador para programas específicos de topografia. Exemplo, autocadcívio 3D ou topografe. Aí, a gente vai ter um outro equipamento de topografia que é o nível. O nível é o equipamento mais preciso e ele só serve para a altimetria. Então, ele só serve para medir os desníveis. Então, o acessório principal dele é o tripé, que é o suporte igual a estação total e a mira, que seria uma rega graduada e retrátil. E a trena para você medir os pontos nivelados. Então, ao contrário da estação total, o nível só tem um eixo. A luneta dele é fixa. na linha horizontal. O seu ângulo vertical é sempre fixado em zero graus. Para operá-lo, é necessário que o coloque no tripé em uma altura conveniente, nivele a sua bolha, e a partir daí o topógrafo sairá além da mira, primeiramente em um ponto de altitude conhecido, que a gente chama de RN, referência de nível, e depois, entre outros pontos aos quais você deseja transpor a altitude. então aqui a gente tem a foto do nível. Pode ver que ele é fixo, ele só gira na horizontal. Você fixa ele no tripé, a luneta dele é fixa, no eixo horizontal. Você tem que nivelar o tripé à base, também se baseando nos níveis de bolha, aqui nos cantos. E aqui, como eu falei, é a régua. Então, essa régua ela é escalonada e retrátil. Ela vai até 4 metros, geralmente. E aí, os acessórios complementares que a gente tem, quando você vai trabalhar em campo, quando não tem asfalto, para você marcar o ponto, você marca geralmente com spray, ou você marca ele com um prego de aço, que ele é mais resistente. Ou, quando é terreno o solo exposto, quando não é pavimentado, você bate um pedacinho de madeira, chamado piquete. Esse piquete tem mais ou menos 15 centímetros. Outros acessórios complementares também, como eu falei, você tem a baliza. Então, a baliza aqui, ela geralmente é graduada em vermelho e branco, porque cada segmento tem 50 centímetros. Então, você sabe que entre um vermelho e um branco é um metro. a gente tem as trenas, a trena pode ser de lona, de fibra de fibra ou de aço. As de lona geralmente tem de 20, 50 e 100 metros. As de fibra, elas são mais baratas e flexíveis, elas não alteram o comprimento dela em relação à dilatação térmica. As de aço, elas são fortes, caso você mantém esticado, mas você tem a limitação do tamanho máximo dela. E aí, também, a gente tem o nível de cantoneira, que é essa ferramenta aqui, que você coloca do lado da baliza, que é igual ao nível de bolha da régua de pedreiro ou do tripé, que serve para você deixar a bolha de ar tem que ficar dentro da marcação. Quando ela fica dentro da marcação, quer dizer que você deixa a baliza aprumada. Isso é importante para não dar diferença na leitura. E aí, você tem o marco de concreto, que ele tem uma forma meio piramidal, ele tem uma base de 12 centímetros embaixo, 8 centímetros em cima e 60 centímetros de altura. Você vai usar ele geralmente para marcar um ponto fixo ali, principalmente em área rural, onde não é asfaltado, porque ele tende a ficar mais tempo, porque você cava um buraco e coloca ele. Então, ele fala, na forma de tronco de pirâmide, são usados para a marcação de áreas patrimoniais, com pontos definitivos de coordenadas e atitudes conhecidas, e são protegidos por lei, não podendo acertados do local, principalmente quando colocados por algum órgão público, como por exemplo, IBGE. Acima de cada marco, vem uma descrição indicando seu registro e o órgão que implantam. Então, em cima da superfície aqui do marco, tem uma chapinha redonda, que é uma metálica, que vai ter ali o nome da empresa e também a numeração. Então, é isso. Esse é o resumo da aula. O que a gente viu hoje? A gente teve o primeiro contato teórico com a topografia, a gente aprendeu o que é planimetria e altimetria, a gente também estudou os principais equipamentos usados, como por exemplo, estação total, nível, teodolito, GPS, e também a gente teve instruções quanto a aplicação desses conceitos matemáticos, distância horizontal, vertical e inclinada. Aqui tem algumas atividades, mas é só que para o título de didático, agora eu quero mostrar para vocês a planta topográfica, para quem nunca viu. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma planta topográfica em autocad. Você vai ter aqui o carimbo. Então, aqui no caso, é um levantamento topográfico de um trecho de uma rua. Então, aqui no município de São Paulo, fala aqui, rua Dr. Luiz Migliano. Então, você tem aqui o norte, a malha de coordenadas em UTM. E aqui você tem os layers, cada camada representa um elemento físico. Então, você tem aqui em vermelho a rua, em amarelo aqui você tem o elemento predial, você tem os pontos cotados, as linhas cinzas aqui, a mais grossa é a curva mestra, curva de nível mestra, com 790. E as mais finas são as curvas intermediárias. a gente também tem aqui a descrição por exemplo, BL, quer dizer, boca de lobo, cota de topo, CT é cota de topo, CF é cota de fundo. A gente tem aqui, por exemplo, indicação de galeria de águas pluviais, o diâmetro, a indicação para onde está correndo a água pluvial. A gente também tem aqui simbologia de árvore, está vendo? e geralmente toda planta topográfica ela tem essa simbologia que é chamada de convenção topográfica conforme a NBR 13133. Então, se a gente ver aqui no módulo, nós temos a planta topográfica e a vantagem da planta topográfica como eu disse, você consegue pegar medidas. Então, por exemplo, se eu quiser saber a distância da rua, eu posso vir aqui na ferramenta do Mesurin, pego a distância e aí eu pego, por exemplo, aqui, a distância de um ponto, por exemplo, daqui até aqui, por exemplo, até essa rua tem aproximadamente 18 metros. Então, eu consigo pegar as distâncias assim como também eu consigo pegar se eu der o comando ID, consigo pegar as coordenadas, ID, então, por exemplo, eu quero saber a coordenada, por exemplo, desse poste aqui, aqui embaixo ele vai dar para mim, X, coordenada 322.645, e do Y, 7.386.482. Então, vejam que a topografia, a planta topográfica, ela serve como base para você fazer o seu projeto, como por exemplo, a área da minha construção, eu vou precisar saber também, por exemplo, o volume, se eu precisar fazer terraplanagem e assim por diante. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Tchau.